Primeiro, agradecer o convite e a oportunidade de estar apresentando o sistema. Eu sou especialista em regulação da SFE, trabalho no grupo de monitoramento e o grupo de monitoramento tem uma especificidade que a gente monitora tanto a transmissão quanto a distribuição. E aí eu fiquei muito preocupada de como é que eu faria essa apresentação de transmissão para a distribuição. Porque, ao mesmo tempo que eu me senti desconfortável por tratar de um assunto tão diferente para vocês, tem a vantagem que eu estou falando de fiscal para fiscal. Então, assim, é bem mais confortável, porque quando a gente apresenta, no nosso caso, o GGT na transmissão, geralmente a gente está apresentando para agentes. Mas, atualmente, a gente está monitorando 17 empresas, mas, enfim, eu tentei adaptar, dando foco na... Obrigada. Dando um foco na ferramenta de geoprocessamento, que pode ser utilizada para qualquer área de monitoramento, seja ela distribuição, transmissão ou fora do setor elétrico. Eu estou começando a apresentação falando dos princípios da boa governança, sobrou um DALI. Falando justamente sobre essa responsabilidade que nós possuímos, enquanto servidores públicos, enquanto prestadores de serviço de qualidade para a sociedade. Então, a gente trabalha com a responsabilidade corporativa, com a equidade, com a apreciação de contas e com a transparência, o famoso accountability. Então, como eu disse para vocês, vou dar um foco no uso do geoprocessamento na administração pública. Ano passado, em setembro, tanto o TCU quanto o CGU e o ENAP fizeram um seminário internacional sobre análise de dados na administração. E, justamente, dando esse enfoque que eu estou querendo passar para vocês, o uso das ferramentas de gel em qualquer setor, independente da temática. Esses foram alguns temas que eles utilizaram sobre geoprocessamento e geotecnologias para avaliação de políticas públicas. Mas o que eu vou dar enfoque ali mais é o tema 2, utilização de sistemas de formação georreferenciada, signo, planejamento, implementação, execução e monitoramento das políticas públicas. O que ocorre já muito bem na distribuição, isso a distribuição é um benchmark dentro da ANEL, inclusive está servindo como exemplo para a gente construir um BDGT, que o banco de dados da transmissão ainda está engateando, está crescendo, ele vai se consolidar depois dessa resolução que está em discussão dentro da SRT. A SRT conduz muito bem as informações espaciais das distribuidoras, é um mundo muito maior, infinitamente, em comparação à transmissão. Então, a gente está usando o BDGT como exemplo, é muita informação, é muito pesado o seu processamento. Só que, dentro da SFE, agora a gente está caminhando para ficar não só dentro do banco de dados, a gente está trabalhando, caminhando agora para a parte de censuramento remoto, ou seja, o uso das imagens de satélite. E é exatamente o item 4 que eles discutiram lá nesse evento, a utilização de imagens de satélite e censuramento remoto como ferramenta para monitoramento das políticas públicas ou situação de interesse público, por exemplo, na áreas ambientais, agrícolas, de defesa ou de infraestrutura. Eu acrescento aí o setor elétrico. Caminhando nesse sentido, eu descobri um projeto bastante interessante dentro do TCU, chamado Projeto Geocontrole. Está aí. Geocontrole e TCU desenvolvem sistema pioneiro de análise de imagens satélites. É pioneiro entre as entidades superiores de fiscalizações, que, no caso, são os tribunais de contas pelo mundo. Eles estão utilizando as imagens de satélite em auditorias, nos casos lá deles, acompanhamentos de obras. E esse Leandro Botelho, ele é um auditor lá do TCU, ele é engenheiro civil, mas ele fez uma especialização lá na Faculdade de Tecnologia, que é aqui na Universidade de Brasília, utilizando, achei superinteressante, apesar de não ter feito a especialização dele dentro do Departamento de Geosciências, ele fez na engenharia civil e aí ele conseguiu acompanhar justamente e ter ótimos resultados. Então, das 44% das obras auditadas pelo TCU que utilizaram imagens satélites para subdividar as ações governamentais ou tomadas de decisão, e o TCU utilizou imagens satélites em 43% desses 113 processos aí. Vamos passar isso aqui, que deu algum problema. Enfim, aí eles mostram, esse é um exemplo só do monitoramento, no caso deles, de ferrovias, porque eles não atuam somente no setor elétrico, eles atuam em tudo. Então, foi bem interessante, porque eles conseguiram monitorar por imagens satélites e depois foram a campo e verificaram que realmente batia. Então, a metodologia foi bem consolidada. Esse Leandro Botelho, é o que eu falei para vocês, que ele fez esse trabalho lá na engenharia civil, mas a informação importante ali é que, em média, o custo de uma fiscalização de 4,5 dias, equivalente ao custo de imagens satélites de alta resolução, que somaram 200 km² de área. Se fossem considerados dois auditores, essa área saltaria para 400 km². Quer dizer, o uso de imagens satélites, seja em qualquer campo, ele diminuiu bastante, no caso dele, pagou 200 km de imagens satélites de alta resolução, uma fiscalização de 4,5 dias, que eles foram a campo. É o que a gente também está levando em consideração lá na SFE, o uso das imagens satélites para reduzir os custos das fiscalizações. Aí também é dado que eles falam, aí é o coordenador lá do projeto de autocontrole, falando o quanto eles ganharam em tempo, então, eles estão conseguindo monitorar uma área. Aí ele fala que eles podem monitorar qualquer lugar, mas isso aí já não é bem assim, porque a gente sabe que as imagens satélites têm algumas dificuldades que são inerentes mesmo ao sistema. Por exemplo, áreas que têm cobertura de nuvem, tipo na região norte, a gente não consegue. O Amapá é constantemente coberto por nuvens. Então, mas, de qualquer forma, há também um ganho de tempo e de dinheiro, nesse caso. Nossa, acabou aqui. Bom, isso aqui, aí agora vamos passar para o GGT mesmo, eu estou pegando o GGT como um case, além do projeto de autocontrole lá no TCU. O que aconteceu? Em 2013, a gente teve um blackout lá na região nordeste, algumas horas de blackout, aconteceu em uma linha da Taesa, ali no estado do Piauí. E aí, desde 2013, a partir mais ou menos de 2015, a ECFL vem fazendo mudanças na fiscalização, mas sempre as queimadas foram objeto de bastante preocupação dentro do sistema. Em 2017, as queimadas foram a principal causa de desligamento do sistema. E aí, desde 2017, a gente vem colocando esse projeto aí do GGT para funcionar. No primeiro momento, a gente fez entrevista com algumas empresas, fomos atrás de benchmarks de geoprocessamento fora da ANEL. E, após várias entrevistas, a gente decidiu firmar um TED, que é um termo de execução descentralizada, com o Instituto de Pesquisa Espaciais, que é o INPE, que é, sabidamente, um instituto de pesquisa com expertise nessa área. E aí, depois desse TED, a gente vem caminhando e fomos fazendo algumas ações internas. O Pascoal, que está aqui, que hoje em dia é coordenador do GET, ele começou, junto comigo, lá na análise da transmissão, esse trabalho. Então, muito do que está aqui, a gente construiu junto. E aí, uma das grandes preocupações que a gente tinha era que as informações eram enviadas para a SFE em forma de tabela Excel. A gente sabe que é extremamente frágil isso. Então, a gente construiu um duto para que as empresas enviem esses arquivos de manutenção das faixas mensais por formato XML, então, isso dá uma segurança, entra direto em um banco de dados SQL. E a gente está resguardado por conta dessa resolução 669, de 2015, em que ela prevê que, todos os anos, as empresas são obrigadas a correrem a linha e fazer a manutenção ali por conta da proximidade de vegetação aos cabos. Então, quais foram os processos para a gente chegar na somada de decisão? A gente tem o registro de desligamento das linhas de transmissão que o ONS fornece no CIPER, Sistema de Perturbações. E esses dados a gente já está recebendo também via web service. As informações de manutenção enviadas pelas empresas no duto. O registro de focos de incêndios consolidados e publicados pelo INPE e os subsídios obtidos em campo durante as fiscalizações presenciais. Porque, assim, foi até legal ter demorado um pouco a apresentação, porque eu consegui captar a preocupação de vocês. A gente precisa ir a campo. A gente precisa ir a campo porque a imagem de satélite não é 100%, não é uma verdade absoluta. Ok, mas a gente pode aproveitar todas essas ferramentas de monitoramento, assim como a Jaqueline colocou muito bem, que são uma forma de fiscalização. Então, há uma economia de tempo, de recurso, há uma inteligência analítica, enfim. Eu acho que é o conjunto que vai melhorar a fiscalização como um todo. E aí é exatamente isso aqui que é o cronograma, para a gente chegar lá e servir como subsídio às ações fiscalizadoras. A gente usa não só a SFA enquanto fiscalização, mas as empresas também têm acesso ao aplicativo. Por quê? Porque esse aplicativo, elas vão ao campo, elas tiram foto, as fotos já saem georreferenciadas. Na hora que elas sincronizam e sobem as informações, é automático, a gente já tem acesso, assim que o agente tem acesso à internet, porque esse aí é um sistema que pode funcionar offline. Assim que o fiscal já tem, o agente tem acesso, ele sobe as informações, isso acontece com a fiscalização também. A arquitetura do aplicativo é totalmente free. A gente tem já os materiais gerados, que é tanto os manuais quanto o sistema, propriamente dito. Essa é uma visão geral lá, isso é bem específico da transmissão. Essas são as fotos que o aplicativo tira, com o georreferenciamento. E, além disso, a gente já tem, lá na sede, a gente já fica monitorando com os dashboards de utilização do aplicativo. Então, a gente sabe quem foi a campo, quantas empresas estão indo, quem está usando efetivamente. A gente tem os top 10, isso incluindo tanto a fiscalização quanto os agentes. A gente tem acesso às fotos, como eu disse anteriormente, está tudo aí disponível. O ONS está com o perfil consulta também, então, eles também têm acesso a essas informações como um todo, por conta da PV, que é a resolução 729. Então, se o agente alegar, não, não foi incêndio, não, a faixa estava... a manutenção foi feita, a gente consegue provar que ele não fez ou que fez. E a gente consegue saber exatamente onde que é o tipo de vegetação que está sendo limpa ali, porque a gente tem toda a imagem de satélite por trás. Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que está atualmente a distribuição dessas empresas, que foram monitoradas, e que a parte ali da ligação norte-nordeste-sudeste já está toda mapeada. O acerto e a confiabilidade do algoritmo está acima dos 90%. Semana passada, teve um simpósio brasileiro de censuramento remoto em Santos, no qual eu participei. Foi apresentado exatamente essa metodologia pelo índice de acurácia, foi extremamente elogiado. Isso, para imagens de satélite, é algo realmente efetivo, quer dizer, a metodologia tem uma confiança muito grande. E a gente consegue, por meio dessa metodologia, mapear as principais áreas de interesse de queimadas. Ou seja, a empresa não pode alegar que aquela área não é uma área de queima recorrente, para não fazer a limpeza. A gente consegue mapear exatamente onde que as empresas precisam fazer a limpeza. Não é que ela não vá fazer a limpeza ali onde está cinza, mas ela deve priorizar, sim, as áreas mais escuras ali, porque é onde tem mais incêndios recorrentemente, e que é possível, sim, a gente emitir um TN baseado nessas informações. Se uma empresa deixar de limpar em um lugar ali mais roxinho, é possível, sim. A gente consegue uma não conformidade na hora. O modelo de risco de fogo, a gente também tem acesso a isso, ou seja, a empresa, isso aí é mais para o pessoal da operação do INS, eles conseguem fazer, passar uma quantidade de energia de uma linha para outra, descarregar uma linha, e isso impacta menos o sistema. E a gente consegue também mapear o risco de propagação de fogo. Isso aqui tem um filminho, mas eu preferi não colocar, e foi bom por conta do tempo, mas é exatamente, a gente consegue acompanhar como o fogo vai se aproximando da linha de transmissão. Também, mesma coisa. E isso aí é uma metodologia, que, enfim, é bem específico da transmissão, acho que a gente pode pular. As melhorias tecnológicas do GGT, como eu mostrei para você, os dados do Web Service do INS, então a gente consegue espacializar, porque o que acontece? Como é que os dados do INS vêm para a gente? Eles falam assim, teve um desligamento por queimadas, a gente tem que esperar três meses para eles consolidarem, a 40 quilômetros da subestação de São João do Piauí. Então, a gente consegue, basear nessa informação, a gente consegue fazer uma equação matemática, a gente consegue espacializar. E a gente consegue acompanhar perfeitamente ali naquele gráfico, quando desce, é porque ali teve queimada exatamente naquele dia. Ali os dias estão no calendário juliano. Mesma coisa. E também a gente tem um dashboard também para acompanhar a evolução da manutenção das faixas de segurança. Ali é mostrando onde teve alteração de vegetação, do índice de vegetação, que é exatamente o que a gente precisa para saber, a gente consegue fazer uma subtração de imagens, do antes e do depois, o T1 e o T2, e a gente consegue avaliar se ali a gente realmente fez a limpeza. Então, ali, inclusive, na metodologia, a gente tem quantitativamente, quer dizer, não precisa ser nenhum especialista em geoprocessamento para olhar e saber se aquele índice variou. É só realmente fazer. O tempo 1 estava maior, o tempo 2 estava menor. Isso aí é a espacialização das torres, também que a gente precisa para fazer esse acompanhamento. O sistema também emite os alertas automáticos. Então, a gente consegue saber exatamente a quantidade de vãos que foram já feitos, porque os atos são declaratórios. A gente não edita nenhum dado, justamente para depois fazer essa confrontação de dados. O que os agentes declararam e o que as imagens de satélite nos mostram. Mesma coisa, é a 729 que eu falei para vocês, do ONS. O perfil consulta, então, tem todos os agentes, todos os funcionários do ONS que estão cadastrados. Semana retrasada, nós fizemos já um treinamento com o ONS para o GGT. E é isso. Isso aqui são coisas futuras que a gente vai fazer. Eu acho que... E aí, a participação da SFA, a gente está sempre gerando artigos. E é isso. Bom, gente, eu sou... Meu nome é Max. Eu trabalho no Núcleo de Inteligência Analítica da SMA. E a principal atividade do NIAID, do Núcleo de Inteligência Analítica, é a análise de dados, o auxílio no entendimento de problemas enfrentados pelos consumidores de energia elétrica. E, baseado nessas análises, nós fazemos recomendações, trabalhos em conjunto com a SFE, a gente tenta muito entender os dados da distribuição, principalmente no que se refere, no que tangencia as relações com os consumidores. Onde que funciona isso aqui? Ok. Isso é o que a gente está engatinhando agora no que está sendo chamado de data science, que, na verdade, nada mais é do que você usar estatística e computação aplicada ao negócio. A computação auxilia muito a gente a poder usar métodos estatísticos e a manipular quantidades de dados que eram impensáveis há três, quatro anos atrás. Dentro da data science, da ciência de dados, eu, particularmente, tenho me dedicado muito ao que eles chamam de data viz, um nome muito bonitinho, para, basicamente, quase que só falar sobre o uso de gráficos. O data viz, ele é uma análise exploratória de dados, principalmente de forma visual. Então, é como a gente começa a exploração dos dados, nós tentamos usar vários gráficos de várias maneiras de representar visualmente os dados que nós obtemos, e, a partir daí, ter o que, na ciência de dados, eles chamam de aha moment, sabe? Aquele momento onde você fala aha, conseguir descobrir o que é isso, conseguir enxergar por trás desses dados, a gente procura padrões, tendências, clusters, discrepâncias, os outliers, e eu brinco muito que eles falam, esses americanos, eles falam do aha moment porque eles não conhecem mineiro, porque, na verdade, o que a gente tem é o why moment. Eu tenho muito isso. A gente olha para os dados da Light, por exemplo, e fala o why. O why, que trem esquisito é esse, senhor? Mas vou trazer para vocês, então, algumas análises. A gente tem feito dúzias de análises, algumas mais profundas, outras não, não muito diferentes das análises, por exemplo, que a análise e monitoramento da própria SFE fazem, e também como incentivo para que vocês das agências comecem a desenvolver essas próprias análises, comecem a fazer esse tipo de investigação em cima dos dados, para que a gente possa, juntos, priorizar, entender o que está acontecendo com as distribuidoras, quais os problemas, qual a gravidade, a abrangência dos problemas. Então, vou mostrar algumas coisas rapidamente aqui, a gente não tem tanto tempo. Esse é um gráfico que a gente brinca muito, porque o superintendente, o Rueli, ama esse gráfico, e a gente fala as bolas do Rueli. O Rueli adora mostrar as bolas onde quer que vá. Então, o nome de batismo do gráfico mesmo é gráfico de dispersão. Ele é um gráfico muito interessante para você começar a ver padrões, porque ele permite, num espaço de duas dimensões, representar três ou quatro variáveis cruzadas entre si. Esse aqui, por exemplo, nós temos aqui duas dimensões, que é o normal, os gráficos que a gente tem. Mas a gente coloca uma terceira dimensão, que é o tamanho aqui da bola, o tamanho da bolha, ela representa uma terceira variável. Nesse caso aqui, a gente está cruzando reclamações no primeiro nível da distribuidora, com serviços solicitados, e aqui é o tamanho do mercado. E aí, na hora que a gente plota esse gráfico, olha só, você tem uma reta aqui, e aqui você tem o why moment, o why, o que a Light está fazendo aqui, o que a Enel Hill está fazendo aqui, o que é esse pessoal, por que eles estão aqui tão diferentes dos demais. Por que a Celg, desse tamanzinho mercado, ele está lá em cima com o maior número de serviços comerciais solicitados do Brasil. Então, é esse tipo de pergunta que a gente começa a fazer a partir dessa exploração de dados. Uma outra forma é o georreferenciamento. Esse aqui tem um nome até difícil, que é coroplete, mas, na verdade, é um mapa onde a gente colore só as formas. Aqui a gente está colorindo os municípios. Esses aqui, atraso em ligação sem obra, na área urbana. E onde é que está o problema, por exemplo, da CEMIG, quando a gente cruza dessa forma? Foi uma surpresa, porque essa daqui é uma das áreas mais ricas de Minas Gerais. A gente achava que a CEMIG estivesse cuidando melhor dessa parte e não. Então, a gente começa a investigar. Sempre são inícios de investigação, são cruzamentos que a gente faz em busca de padrões, em busca de comportamento. E, a partir daí, a gente faz análise, investiga e levanta hipóteses do que pode estar acontecendo. A gente tenta entender. Várias das hipóteses se confirmam, outras não. Às vezes, tem explicações muito diferentes do que a gente começou, a gente tinha uma ideia no começo, e aí, no final, a coisa é um pouco diferente. E aí, eu vou mostrar duas análises inteiras que a gente fez não há muito tempo atrás, que é... Começa da seguinte forma. Quem conhece aqui o FER? O FER é o indicador de frequência equivalente de reclamações procedentes. Qual que é a ideia da ANEL? Isso no primeiro nível da distribuidora. Só reclamar não indica problema. A reclamação, quando você reclama, ela tem que ser procedente. Então, quando a reclamação é procedente, aí, sim, você consegue dimensionar o problema naquela distribuidora. E aí, começa a coisa. Quem é que fala se é procedente ou não e quem é que dá essas informações? É a própria distribuidora. E aí, a gente vai numa reunião, quando nós estávamos nessa reunião, nos disseram que o FER, ele está tão bom o indicador, mas tão bom que nem precisa mais dele, porque ele já começou, os próximos quatro anos, já começou batido todo mundo. E aí, vem, fala o AI. E é como assim? A impressão que a gente tem não é essa, que a qualidade está em crescimento galopante em todas as distribuidoras, a ponto do indicador nem ser necessário mais. E aí, eu cheguei e cruzei esses dados. Isso aqui, essa de fora, é o total de reclamações. 2010, se não me engano, foi a publicação do FER, e acho que entrou em vigor, começando o limite, mesmo em 2012, se não me engano. Mas começa o indicador e olha o que acontece com a quantidade de reclamações. Mais interessante ainda, essas aqui são as reclamações improcedentes. Olha a curva de reclamação improcedente. Chega aqui, logo depois que começam a valer os limites e as punições, cruza a linha, inverte a linha de tendência. E isso é muito esquisito para a gente que trabalha com o consumidor. Aí nós vamos, o que a gente sempre faz, vamos confirmar ou vamos partir do SGO. O SGO é um dado sem filtro. O consumidor vem direto na NEO. E no SGO, nesses anos, ele está assim. Acho que não sei se dá para ver daí, mas tem uma linha de tendência aqui, que é uma linha crescente. ele está com a tendência inversa ao que mostra aquele gráfico lá, que é do acompanhamento do FER. Bom, o SGO pode ter um viés. O SGO pode ser só a turma que chega na NEO, de repente, sei lá, fizeram uma novela e apareceu mangueira lá, e aí o pessoal agora conhece a NEO e todo mundo liga para cá. Pode ser? Pode. São várias hipóteses, mas vamos testar mais. Vamos pegar, então, as pessoas que ligam para as distribuidoras e olhem novamente o que acontece. Está estável. Nos últimos anos, o número de ligações para, desculpa, para as distribuidoras, isso aqui, 10 milhões de ligação por mês. Então, está estável. E, mais uma coisa, nos últimos oito anos, o uso de canais digitais de atendimento cresceu muito. Aplicativo, site e tudo. Se o telefone está o mesmo, mas aplicativo, site aumentou, significa que o total de contatos nas distribuidoras está aumentando e não diminuindo, como tem a reclamação. Então, vem de novo, voltando para lá, agora colocando qual a tendência do FER ao longo do tempo. Começa em 2010. Qual a hipótese nossa? O indicador teve efeito inverso ao pretendido. As distribuidoras, isso é uma hipótese, as distribuidoras começaram tanto a estrangular o acesso aos canais de atendimento, quanto a ser, não registrar reclamação, registrar como informação, por exemplo, tanto quanto começaram a tratar com muito maior rigidez a análise de procedência. Então, começa essa curva. Os improcedentes aqui eram abaixo de 40%, passaram a ser 63% agora no último ano. E pior, isso em algumas distribuidoras, olha que gracinha dessa aqui. Bom demais, não é? Todo mundo está errado. Aqui, ele saiu de 23%, 26% de improcedentes para 92% de improcedentes. Isso não faz sentido. Por mais rígido que seja o tratamento, isso chama muita atenção. E, carioca... E aí, essa lei, eu tenho divulgado bastante, eu adoro isso, que chama Good Heart's Law. Fala, quando uma métrica, ela se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa métrica. Porque a empresa, ao invés de resolver o problema, até por questões financeiras, culturais e tudo, ela passa a ser boa no indicador, e não no problema. Ela não resolve o problema, ela resolve o indicador para as coisas internas dela. Não todos, mas com muitos indicadores, a gente faz isso, a gente precisa estar o tempo inteiro testando e levando isso de volta e fazendo uma interação, porque, algumas vezes, nossos indicadores, eles não funcionam ou não medem direito o que a gente quer medir. Então, a gente sai dessa investigação e chega nesse problema, que talvez seja mais nós do que a distribuidora, e como fazer tudo. Uma fiscalização, no caso seus, do FER hoje, como é que seria? Seria útil? Não sei. Eu acho que o indicador não está indicando muito para a gente fazer isso, a gente tem que focar no problema, talvez a gente possa pegar essas empresas mais discrepantes. Bom, uma outra investigação começou também em uma reunião, onde falaram, Enel Goiás, para a infelicidade da Enel Goiás, eu também sou cliente da Enel Goiás. Então, passo raiva. Aí, a hora que chega aqui, eles dizem, em uma reunião, que o DEC e o FEC da Enel Goiás, eles estão em queda constante e rápida. E eu, assim, falo, como? É esse why moment, não é o why? Como assim? Não é isso que mostram os nossos números, os números do SGO, como é que eles estão aqui? Gente, tem alguém medindo o tempo aqui? Se deixar, vou falando até... Tá, tá bom. E aí, o SGO, ele mostra um retrato disso, muito diferente. Como eu disse, existem sempre várias hipóteses, existem, não existe uma verdade única no processo, mas a gente começa a trabalhar com algumas hipóteses, a gente primeiro tenta entender esses dados. Esse gráfico é um gráfico ótimo, chama gráfico de fluxo, mas todo mundo me odeia a primeira vez por conta desse gráfico e ninguém entende. Parece uma pintura do Mondrian, uma coisa bonita, assim. Mas o que ele faz? Ele agrupa as reclamações no SGO. Ele coloca várias reclamações, por exemplo, em amarelo, qualidade do fornecimento, em vermelho, faturamento, preto, serviços comerciais. Ele pega todas as tipologias e coloca nesses grandes grupos, e aí a gente consegue ver, ao longo do tempo, se tem movimento entre esses grupos. Quando acontece isso aqui, um grupo cresceu muito mais do que os outros, ou um caiu muito, já é um gatilho para a gente prestar atenção, porque algo está acontecendo. Ou norma nova, ou política nova, etc. Bom, esse é o primeiro gráfico, isso aqui são as reclamações feitas no SGO. E a gente começa a ver essas reclamações, porque, caso tenha mais dúvidas, a gente pode ir na solicitação e ver o que o consumidor disse. Mas aqui tem mais um problema. Lá estava crescendo a qualidade do fornecimento. Aqui estava 3,7 mil em 2015, e aqui está caindo. Apesar de se continuar a ser a mais importante, ela ainda está caindo. Então, tem algo mais estranho ainda do que o deck está caindo. E aí a gente volta a um nível e pega todos os contatos feitos na ANEL. Esse retrato já bate com a percepção e com aquele gráfico de total de solicitações e mostra aqui que, realmente, ao longo do tempo, os contatos sobre qualidade do atendimento estão crescendo. e, mais estranhamente ainda, sobre serviços comerciais estão crescendo. Não sei se vocês lembram, no gráfico anterior, serviço comercial, reclamação, estava caindo. E aqui, contatos sobre serviços comerciais estão crescendo. Então, a gente saiu com um problema para investigar e agora tem dois. Por quê? Serviços comerciais, o que está acontecendo? Por que esse pessoal está vindo aqui na ANEL falar sobre serviço comercial e não está conseguindo registrar uma reclamação? Está tendo um estrangulamento no primeiro nível de atendimento da CELG? Está indo a Goiás, atualmente? Pode ser. É uma hipótese, e a gente já tinha visto no primeiro. Vamos perseguir essa hipótese, então, e olhar como é que está acontecendo isso. E a gente vê aqui que, de um ano para outro, saíram de 60 mil informações, contatos no primeiro nível, para 100 mil. e as reclamações aumentaram muito pouco. Isso, para a gente, é um sinal claro de que eles estão deixando de registrar reclamação. A pessoa chega aqui na ANEL e a gente fala, olha, você não tem protocolo, primeiro tem que ir lá. Primeiro você tem que falar na distribuidora. Você não tem protocolo. Se chegar, se a gente registrar, nós vamos passar lá, vai ser tratado no caminho do entendimento. Então, e aí vão confirmar a hipótese com os números do primeiro nível. E aí, mais um momento, o AI. Está melhorando. Olha aqui. Estava 88,92%. Esse é o indicador de qualidade do atendimento telefônico. De um ano para outro, teve aquela subida e tal, o indicador melhorou. Como eu tenho uma desconfiança saudável dos indicadores da ANEL, eu abri o indicador para ver o que estava dentro. E vem uma surpresa aqui, duas, na verdade, que é isso aqui. Esse indicador aqui é o total de ligações, 6,2 milhões de ligações. Isso aqui é o número de ligações sem atendimento humano. Isso não vai para o indicador. Isso aqui é a URA. O cara que chegou ficou na URA. E a URA não só está aumentando aqui, aumentou para 4 milhões de um ano para outro, como ele representa 54% das pessoas que ligam para aí na Goiás. Então, faz bastante sentido que essas pessoas que vão, tentam falar, não conseguem falar, ficam naquela musiquinha, naqueles números e tal, que eles venham mais para a ANEL. Então, um terceiro problema para resolver, sendo que, infelizmente, não se confirmou também que fosse só um problema de telefonia, porque, embora tenha aumentado a URA, continua tendo um aumento do número de ligações para ir na Goiás. Então, é um problema maior. E a gente começou, saiu lá para investigar o DEC. Vou mostrar agora um outro gráfico que ninguém gosta, mas é fantástico. É um gráfico de violino. Como é que esse gráfico de violino funciona? Isso aqui é uma escala de horas sem energia. E cada ponto, cada pontinho é uma unidade consumidora. Então, quando você começa a concentrar, você plota, você coloca no gráfico todos esses pontos, onde tem mais unidades consumidoras, fica mais gordinha aqui. Está vendo? Então, aqui, eu peguei dois conjuntos que são dentro de Goiânia. O conjunto de cima, ele tem o dobro do DEC do conjunto de baixo. Esse conjunto de cima aqui, ele tem um DEC de 12 horas. Está cumprindo o DEC dele. E esse daqui, de 6 horas. Você vê que esse daqui está mais gordinho para essa parte de cá. É onde se concentram o maior número de consumidores. Esse aqui é um pouco mais espalhado. Agora, qual que é o problema? Nós recebemos mais reclamação do conjunto de baixo do que do conjunto de cima. Esse conjunto tem 6 horas, o de cima tem 12, o de baixo reclama mais. Por quê? Olha o pescoço do violino. 160 horas sem energia. E o que a gente vê cada vez mais na Aene e Goiás, mas em muitas outras também, é que mesmo os conjuntos, ou principalmente os conjuntos com o DEC, onde bate o DEC, o DEC é uma média. E essa dispersão, a gente não mede. Então, essa pessoa, essa turma dentro de cada conjunto, ficam abandonados. Você tem gente aqui, você tem um DEC de 6 horas cumprido, mas você tem 10% das pessoas com mais de 100 horas sem energia nesse mesmo conjunto. E esse DEC, ele simplesmente, esse conjunto, ele passa batido, porque, teoricamente, seria bom. E isso explica muito o número de reclamações que a gente tem de locais e de conjuntos e de municípios onde o DEC, teoricamente, está ótimo, está dentro do prometido. Esse outro gráfico aqui, também da Aene e Goiás, ele mostra, agora, por número de horas, agrupamento, como é que se dá, na Aene e Goiás, a distribuição das unidades consumidoras, agora geral, não conjunto, da Aene e Goiás, e a gente tem, aqui, essa linha vermelha, é o DEC regulado, é onde que tem que atingir. Então, vocês veem que daqui, 36% está dentro do DEC regulado. Mais ou menos, 80% está até 40 horas, mas você tem 20% das unidades consumidoras que estão aqui. Isso aqui tem 180 mil unidades consumidoras, 105 mil, 38 mil unidades consumidoras, de 60 até mais de mil horas sem energia em um ano. Quer dizer, você tem 300 mil pessoas, mais ou menos, numa área de concessão com aproximadamente, acho que, 2 milhões de unidades consumidoras, e se você pegar 300 mil unidades consumidoras, 4 pessoas por unidade consumidora, você tem, fácil, meio milhão de pessoas que estão com mais de 100 horas sem energia por ano. E essa turma reclama muito, e com muita razão. e muitos deles estão em conjuntos que, com o DEC cumprido, com o FEC cumprido, dentro das normas da ANEL, mas estão abandonados. A gente tem brincado que esse chama efeito cauda. Vou mostrar mais um gráfico de difícil compreensão aqui, é o último. Mas aqui, o que acontece? Eu peguei aquele gráfico azul que mostra como é que é, o histograma da frequência, número de horas que ficou sem energia. Esse azul é de 2017. Essa aqui é a EMS, mudando um pouco. É um dos únicos dados que chegaram agora de 2019. E aí, plotei em cima dele o que aconteceu em 2018. Potei um gráfico em cima do outro. O que sai de cima, esse azulzinho aqui, é o que diminuiu. Ele era desse tamanho e ficou desse tamanho aqui. Aqui, o contrário. Ele era desse tamanho e ele ficou desse tamanho. Quer dizer, daqui para cá, olha, o que aconteceu? Melhorou e melhorou muito. Se vocês olharem os números da EMS, ela melhorou bastante. Agora, o incrível para a gente é essa parte aqui. Está vendo que a sobreposição está praticamente perfeita? Ela está em cima. Então, assim, melhorou onde já estava bom e onde estava ruim, continuou ruim. Então, nós vamos ter um número de reclamações muito grande vindo disso aqui, mesmo de uma empresa que vai mostrar para a gente que está com DEC bom, está com FEC bom e está com tendência de queda, porque esse efeito tem sido muito perverso e é muito mais derivado de um tipo de regulação econômica e financeira do que propriamente de falta de fiscalização ou de incentivo regulatório. Não compensa. Quando a gente plota esses conjuntos e essas unidades consumidoras com altíssimo número de horas, eles ficam em área de baixa densidade demográfica e de baixo retorno financeiro. Eles só vão investir nessas áreas quando puderem colocar isso na tarifa. Então, vai esperar um ano antes da revisão para fazer isso, se e quando fizerem. E um desafio nosso, então, é olhar para esses dados, entender o que está por trás desse movimento, entender o que causa as reclamações, para que a gente possa ter uma ação mais efetiva protegendo o consumidor e como reguladores, atuando diretamente na melhoria do sistema elétrico. E o que eu trabalho bastante é que os nossos indicadores precisam ser constantemente revistos, precisam ser olhados com muito carinho. O indicador é para indicar, o problema é outro, o problema nunca vai ser o indicador e a gente precisa atacar o problema e não a métrica, como a gente muitas vezes tem feito. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e a todas. Vou tomar liberdade de fazer a apresentação aqui de baixo, que eu acho melhor para interagir com todo mundo, para ficar a apresentação mais dinâmica. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Mangueira, estou como superintendente adjunto da SMA e vou falar aqui hoje sobre economia comportamental. Então, já o Nerão já olhou aqui para a minha cara e falou, por que diabos o Mangueira vai falar de economia comportamental por evento de fiscais? O que é que tem a ver uma coisa, psicologia, economia com fiscalização do setor elétrico? Então, faço uma pergunta para vocês. Qual é a função do fiscal? Uma das funções do fiscal, uma das funções dos fiscais é identificar maus comportamentos. Não é o que você faz, Nerio? Você vai em campo, qual o comportamento errado em relação à norma. E para que eu quero identificar maus comportamentos? Para corrigir os comportamentos, corrigir aquilo que está em desconforme, induzir, orientar que o comportamento seja correto. Ora, se eu quero induzir um comportamento, a melhor ferramenta que eu posso ter é entender como os indivíduos tomam decisões, como nós tomamos decisões, por que nós tomamos as decisões que tomamos e como as tomamos. Então, a economia comportamental é uma ferramenta que vem estudar um pouquinho isso. E o Max pode olhar assim para mim e falar, mas a gente está falando de agentes, agentes são CNPJ, são empresas, são movidas a lucro, então todas as decisões delas são racionais, elas vão obedecer a reclamentação. Se eu escrever lá que ela tem que mandar o indicador de reclamação procedente, ela vai mandar para mim corretamente, nunca vai perder o prazo de envio de um indicador. É fácil. Então, eu dou uma outra visão. Não existe CNPJ. Todo CNPJ é uma soma de CPFs. Então, o tomador de decisão lá, o gerente, o diretor comercial, o diretor do regulatório que encaminha aquele relatório, que dá aquela resposta para o anel, ele toma as decisões. E ele é um CPF, nós podemos entender como ele toma as decisões e por que eles tomam algumas decisões que, a priori, o Max vai olhar e falar, uai, por que esse cara fez isso? É tão óbvio que deveria fazer tal coisa, ele está mandando outra coisa. Então, a economia comportamental nos ajuda a entender isso. Então, eu começo aqui com uma pergunta para vocês. Quem aqui, ao longo do dia, toma algum tipo de decisão, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na sua vida particular, quem é que toma alguma decisão? Acho que todo mundo toma algum tipo de decisão, não é? E quem acha que, senhor, aqui Luiz Roberto da Arcesp, se eu acho que as suas decisões que você toma na sua vida são decisões racionais, que você pensa, que você quer otimizar a sua vida, melhorar a sua vida, suas decisões são racionais? Nem sempre. Mas quem acha que as suas próprias decisões são racionais? Quem acha que é uma pessoa racional? Eu acho que eu sou racional. Quem acha que é? Aqui a gente tem metade do auditório que é racional, metade é irracional. Eu vou perguntar para a metade do auditório que se considera racional, inclusive eu. Se eu te falar para vocês que a gente toma 40 mil decisões por dia, vocês continuam achando que todas as decisões que vocês tomam são 100% racionais, pensadas, e otimizam o seu bem-estar, maximizam o seu bem-estar? Aí eu acho que a coisa muda, a figura muda de lugar. Então, eu dou um exemplo óbvio aqui. Acho que todo mundo concorda comigo que dirigir, falando no celular ou mandando a mensagem, é uma decisão irracional. Concordam comigo? Você está maximizando o seu risco de um acidente, de fazer um acidente com um próximo, de matar uma pessoa, enfim, de um dano material altíssimo. Então, é uma decisão completamente irracional. mas todos nós aqui somos racionais, mas quem é que, eu vou até perguntar ao contrário, quem é que nunca dirigiu falando ao celular? Aqui tem um auditório só de pessoas irracionais, todo mundo toma decisões irracionais. Isso não é verdade. Então, nós somos seres racionais, mas que tomamos decisões irracionais. Por que isso? Então, a economia computamental vai tentar explicar um pouquinho isso, e tem a ver com aquela pergunta que eu fiz nisso. 40 mil decisões por dia. Se a gente for racionalizar todas as decisões que a gente vai tomar, a gente vai ficar doido, vai parar, não vai conseguir mais fazer nada. Eu viro à esquerda, eu viro à direita, eu ligo a seta, eu não ligo a seta, aperto o acelerador ou não, a gente precisa automatizar algumas decisões. Aí é que entram as heurísticas, que são os atalhos mentais, que geram vieses cognitivos, que nos levam a algumas decisões que aparentemente são irracionais. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. Então, a economia comportamental é isso, ela surge como esse elo entre a economia e a psicologia. E ela tem como objetivo principal entender e modelar as nossas decisões de forma mais próxima da realidade. Então, a economia clássica, a teoria da economia clássica, diz que nós somos todos racionais e todas as decisões é para maximizar o meu bem-estar. Mas, opa, a gente tem vários e vários exemplos que demonstram que não é bem assim. Tomamos decisões que não são racionais. Então, o indivíduo, ele não é tão racional assim, não é aquele homo econômico, não sei se tem algum economista aqui, mas nos livros a gente vê, a gente fala, o homem é uma máquina perfeita. O homo econômico, ele é 100% egoísta e maximiza seu próprio bem-estar. Mas, a gente precisa buscar compreender as outras influências comportamentais. o contexto, o seu sentimento, o momento, o sentimento das outras pessoas naquele momento, a velocidade, a quantidade de informações que você precisa processar para tomar uma decisão. E inconscientes para aplicar e saber qual decisão eu vou tomar. Aqui fica com curiosidade uma série de bibliografias, de livros interessantes que falam sobre assuntos. Talvez muitos de vocês aqui já tenham lido algum desses livros e nem sabiam que se tratava de economia comportamental. Alguns desses aqui ganharam recentemente o prêmio Nobel de Economia. Então, são psicólogos que ganharam prêmios Nobel de Economia. O exemplo aqui é o Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar. É um livro espetacular. Ganhou em 2012, se eu não me engano. Richard Taylor, que acho que não tem nenhum livro aqui, ganhou em 2017 também. Já são cinco prêmios Nobel sobre economia comportamental, ou seja, psicólogos ganhando prêmios Nobel de Economia com essa teoria da economia comportamental, ou seja, tentando entender como nós tomamos decisões econômicas e sociais, por que não? Então, vários aqui são bem interessantes. Então, como eu te disse, o Homo Sapiens, nós cometemos erros sistemáticos, mas aí a boa notícia é, eles são previsíveis. Então, eu sei que o Max vai tomar uma decisão errada, mas eu sei qual é a decisão errada que ele vai tomar. Então, a economia comportamental é a ciência que vai tentar identificar e prever essas decisões supostamente irracionais que nós cometemos. Mas por que isso acontece? Como eu falei, devido ao uso das heurísticas, dos atalhos mentais. Tantas decisões que nós precisamos tomar tão rápido, a gente toma alguns atalhos. Então, a gente tem alguns vieses cognitivos que são influenciados principalmente pelas nossas interações sociais. Então, o que é a coisa bacana que o regulador pode utilizar muito dessa ferramenta? Que ela sempre busca usar experimentos controlados para testar diversos cenários e tratamentos. E assim, medir pequenos nuances que afetam o comportamento humano. Então, um resultado que obtive no experimento no Canadá não necessariamente vai funcionar no Brasil. Eu preciso experimentar e testar para ver se aquilo se aplica à nossa realidade. eu posso ter outra decisão ou resultados completamente diferentes. Então, a ideia aqui quase do AIR, da análise de impacto regulatório e do ARR, do resultado regulatório. Olha, eu tinha a intenção de mudar o comportamento de um agente, fiz uma coisa, criei um indicador de reclamação, como o Max falou. É lindo. Nós ajudamos, a SMA ajudou a criar esse indicador. Na teoria, é maravilhoso. Você cria um indicador de reclamação, reclamação em tese é algo ruim e eu faço uma meta para reduzir reclamações. Olha o resultado, maravilha, reduzir as reclamações. Resultado, ótimo, sucesso, a regulação foi maravilhosa. Está vendo que não. Na verdade, a gente induziu outro comportamento foi do agente tentar esconder e dificultar que o consumidor registre reclamação. O Nery, o Max, já fora de campo, recentemente, em alguns funcionários, viram esse comportamento. O consumidor liga, eu quero registrar uma reclamação de minha conta está muito alta. Sim, senhor, estamos registrando um serviço de verificação do valor da conta. Não é uma reclamação, é um serviço de verificação do valor da conta. E assim eles conseguem atingir um indicador de reclamações. Então, no papel, pareceu maravilhoso. Nós não experimentamos, não testamos, não sabíamos qual seria a reação do tomador de decisões lá na ponta, que é o agente. Então, já tem vários artigos, vários estudos que comprovadamente já demonstram que nós, os seres humanos completamente racionais, decidimos com base em hábitos, em experiências passadas, em regras e práticas simplificadas. Temos preferências fluídas, então, hoje eu prefiro algo A e amanhã eu prefiro algo B, mas os meus ganhos e preferências em tese na teoria econômica clássica devem se manter constantes. Então, se eu prefiro A em relação a B, sempre eu tenho que preferir A em relação a B. Mas nós somos assim? Um dia eu prefiro picanha e no outro dia eu quero comer maminha, independente do preço, muitas vezes. Então, nossas preferências são fluídas no tempo e também em relação às circunstâncias. Aceitamos soluções apenas satisfatórias, ou seja, a gente não quer maximizar o nosso bem-estar, a gente aceita soluções apenas boas, o famoso o bom é inimigo do ótimo, quem nunca ouviu falar disso, então, está regular aqui, está mais ou menos, está bom, eu vou perder muito tempo tomando destranho, eu tenho que fazer muita conta, esse resultado aqui está satisfatório. a gente busca sistematicamente rapidez no processo decisório, temos dificuldade em equilibrar interesse de curto prazo, longo prazo, enfim, tem vários outros viés cognitivos aqui que a gente pode explorar. Aí eu trago a solução clássica do agente racional, então, a gente pressupõe que todo mundo é racional, então, sendo racional, o que nós, reguladores de regra, fazemos, como temos um problema. Primeira ideia é, opa, preciso fornecer mais informações, consumidor não está fazendo tal coisa, o agente está fazendo tal coisa, ele precisa de quê? Cartilhas, folder, vídeo, eu encho todo mundo de informação, então, todo mundo vai estar bem informado e não vai cometer aquele erro. Funciona para dirigir usando o celular? Quantas propagandas aí o Detran já fez, palestra e tal, todo mundo, não tenho a menor dúvida, todo mundo aqui sabe que não pode dirigir usando o celular. Quem é que não faz? Já vimos aqui que todo mundo faz, então, só dar informação não funciona necessariamente. Opa, se a informação não foi suficiente, o que é que eu faço? Melhor os incentivos econômicos, incentivos financeiros, cria algum tipo de penalidade ou bônus, o agente racional vai reagir bem a isso. Ou então, se não funcionou os incentivos, aí entra vocês, o fiscal, vamos punir, vamos meter multa nessa turma, vai resolver o problema. Ok, vou trazer um problema aqui para vocês e, na verdade, é um segredo. Tem muitos homens, os homens é que sabem disso, mas tem algumas mulheres aqui e vou contar um segredo para vocês. Os homens costumam urinar no chão em banheiros públicos. Isso é uma verdade, não é o banheiro do Mané Garrincha, não. Banheiros sociais, de lugares de alto classe, banheiro, os homens urinam no chão. É o problema que a gente quer resolver. Como é que a gente vai resolver? Soluções clássicas do agente racional. Vou fazer o quê? Dar informação para ele. Bota uma plaquinha lá, IGN não urine fora da privada. Vai funcionar, Marcelo? Se eu colocar lá no Castelão, Max, no banheiro do Castelão, no jogo que será em Fortaleza, uma plaquinha não urine fora da privada. Vai funcionar? Não sei. Então, informação, eu vou dar um passo a mais. Começo a falar, é proibido urinar no chão. Está claro que a informação, a primeira, já estava um pouco mais bem elaborada, a segunda, está direta, a imagem, todo mundo aqui vai entender. Funciona? Também não. Vou ser mais claro ainda. Então, usar a linguagem popular, me desculpe, as moças aqui, mas não mijar no chão. Você acha que funciona, já que isso? Não funciona, mas o ser humano não é racional, ele deveria reagir à informação, à punição, aos incentivos. Então, qual foi uma solução que a economia comportamental trouxe para resolver esse problema? E aqui eu faço um parênteses, a economia comportamental não é a bala de prato que vai resolver todos os problemas do universo, a economia clássica não está revogada, ela funciona, é uma ferramenta complementar para a gente resolver problemas de forma diferente, de forma adicional. Então, é bom fazer esse parênteses que às vezes algumas pessoas falam, ah, então eu vou resolver tudo com isso. Não, você não vai resolver tudo com a economia comportamental, mas você vai entender muitas coisas e conseguir propor soluções diferentes. Qual foi a solução diferente para esse caso no aeroporto de Amsterdã, na Holanda? Essa aqui, colocou uma mosquinha no mictório para o homem acertar a mosca. Então, o que acontece? O homem tem tantas decisões para tomar ao longo do dia, nós temos a atenção limitada, são 40 mil decisões que a gente tem que tomar. A gente vai no automático, aqui você recupera o foco dele, ele vê a mosquinha, opa, eu tenho que acertar na mosca, e pá, vai lá, reduziu em torno de 8% o gasto material de limpeza do aeroporto. Uma solução que você não gastou, sei lá, dois euros aqui, teve uma economia de milhares de euros, só com intervenção comportamental. E o brasileiro da Criativo trouxe isso para o campo do futebol, colocou uma naftalina aqui, um campinho, o cara vai tentando fazer o gol. Então, se concentra e não erra a mira. você vê que uma solução simples é o famoso Nudge. O Nudge nada mais é que traduzir na pedra letra os cutucões. E o que é esse Nudge? É todo aspecto da arquitetura de escolhas que altera o nosso comportamento de modo previsível, então, eu mais ou menos sei como é que você vai se comportar, sem proibir qualquer opção, nem alterar significativamente seus incentivos econômicos. Então, aqui eu tinha um problema, eu não criei nenhuma punição para o rapaz acertar na mosca, eu não dei nenhum incentivo econômico para ele, ele poderia simplesmente tomar a mesma decisão que ele sempre tomava, mas eu fiz o Nudge e induzi ele a tomar a decisão que nós achamos correta. E aqui eu dei alguns outros exemplos clássicos, se eu quero que as pessoas tomem a decisão de serem mais saudáveis, ao invés de ir na escada rolante, vá na escada normal. Então, eu boto essa figurinha, se você quer ser magrinho, vá pela esquerda, se você quer continuar gordinho, vá pela direita. Claro, tem uma questão aqui de ética, que é discutível, enfim, mas aqui é um Nudge clássico. Na mesma linha, para incentivar as pessoas a irem na escada, pintaram na Noruega o degrau como se fossem um piano, então as pessoas são induzidas, que legal, é divertido, ir pela escada. Mesma coisa nessa foto, quer se sentir um atleta, vá pela escada. Aqui eu trago alguns exemplos de aplicações reais que utilizaram a economia comportamental e aí vou levantar essa bola para vocês. Esse caso aqui era o caso de um seguro de automóveis que ele tinha o seguinte problema, todo ano, ao renovar o seguro, o consumidor tinha que preencher um formulário e ele mesmo informava a quilometragem do carro. E ele preencheu esse formulário e ao final ele falava todas as informações que eu declarei são verdadeiras. Só que o que acontece, o consumidor nesse caso, ele tem, digamos assim, um incentivo a colocar o quilometragem para baixo. E se ele colocar para baixo, o seguro é mais barato. Então, você via que tinha muita mentira, muita fraude. Então, qual foi a intervenção comportamental que eles fizeram? Essa frase que é declaro que as informações são verdadeiras, que era ao final do formulário, eles jogaram para cima. Era a primeira frase que o consumidor lia. Qual vocês acham que foi o resultado disso? Então, o simples fato de pegar um formulário, pegar a frase que estava embaixo, jogou para cima, não alterou o resultado. Quem acha que não alterou? Não vou dar nada a isso. Acho que ninguém, todos já entendem um pouco da economia comportamental. Quem acha que as pessoas foram 10% mais honestas? Levanta a mão. 50% mais honestas. 10% mais desonestas. Um ali. E 50% mais desonestas? Ninguém acha. Então, o resultado foi as pessoas foram 10% mais honestas. Ou seja, uma intervenção que não teve nenhum custo, praticamente, custo zero, você consegue reduzir o custo com as fraudes inseguros em 10%. Ou seja, a economia comportamental, de novo, não é a bala de prata e ela sempre consegue resultados que são marginais. Você nunca vai ver assim, dobrou, melhorou, 50%, com a única exceção que é a questão do default, do status quo, que depois eu vou falar que esse tem um resultado que a gente não consegue acreditar quando vê. Mas, geralmente, eles são mais marginais. E esse outro problema aqui que é bom para vocês, fiscais, e para o nosso regulador também. Então, qual é o problema? Os pais deixavam seus filhos atrasados na escola. Qual foi a solução que eles pensaram? Cabeça do fiscal, né? Vamos multar os pais atrasados. Então, é decisão racional, vou dar uma punição, incentivo econômico contrário. Se você deixar seu filho atrasado, vou te multar. Então, de novo, o que vocês acham que aconteceu? Não alterou o resultado, quem acha que não altera o resultado? Multar. Alguns ali, diminuiu em 10%. Sérgio, diminui em 50% dos atrasos. Aqui os fiscais todos levantam a mão, beleza. acabaram os atrasos. Nenhum pai vai chegar atrasado. A multa é alta, Dobrou o número de atrasos. Alguns aqui, então, o resultado é dobrou o número de atrasos. Mas, qual é a lógica disso? Por que as pessoas tomaram essa decisão? A explicação trazida aqui é o seguinte, os pais antes se esforçavam para deixar seus filhos e não conseguiam. a partir do momento que alguém cobrou por isso, eles interpretaram isso como? Como um serviço que eu estou pagando. Então, se eu estou pagando a multa, eu tenho o direito de deixar meu filho atrasado. Então, não vou mais me preocupar com isso, vou lá, vou pagar a multa e tudo bem, vou sair assim. Ou seja, a gente tinha uma boa intenção de resolver um problema, aplicou a norma, mas o resultado foi o contrário do que eu esperava, parecido com o indicador de dar e fé. Eu queria fazer uma coisa, o resultado foi outro. Então, fica até uma sugestão já para a próxima e na FID, as áreas de regulação precisam estar aqui. SRD, SRM, que fazem a norma, porque a fiscalização tem tudo a ver com a regulação. Se eu faço uma norma errada, prevendo a penalidade que vai chegar ao resultado contrário do que eu quero, não adianta o fiscal estar lá cobrando, olha, eu vou te multar isso e o resultado na outra ponta é o contrário do que a gente quer chegar. Então, precisa haver, de fato, essa integração de fiscalização e regulação. E aqui eu trago alguns elementos que a gente pode usar no setor elétrico. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Cito alguns exemplos de redução do consumo, eficiência energética. Então, como eu vou induzir o consumidor a ter um comportamento de utilizar mais racionalmente a energia elétrica, de ligar ar-condicionados, comprar geladeiras com selo Procel, nível A, enfim. A gente pode avançar isso de várias maneiras. redução da inadimplência. Então, como é que eu posso utilizar essas ferramentas para ajudar a reduzir a inadimplência do consumidor? Claro, tem o cara que está endividado, ele não tem como, mas a gente vê inadimplência de consumidores que não tem problema. Classe média, o cara está tudo, não tem dívidas, mas ele não paga em dia. Por que esse cara toma essa decisão? Às vezes, ele está pagando juros e multa lá. Será que é igual o exemplo da creche? Ele acha que é um direito dele pagar atrasado, tudo bem? Não sei, a gente precisa investigar isso. Combate ao forto. Então, por que no Rio de Janeiro as classes sociais de alta renda fazem furto e acham isso normal? Você vai lá a um condomínio de luxo, na Barra, a gente brinca lá, já nasce com eficiência energética, já nasce com um gato lá puxando no subterrâneo. Por que esse comportamento do ser humano? Segurante dos empregados da população. Então, a decisão racional é, eu tenho uma família, eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que usar meus EPIs. Eu não uso EPI. Por que eu, funcionário, não estou usando EPI? Eu posso, de alguma forma, influenciar ele a tomar a decisão correta de usar um EPI? Bandeiras tarifárias, por exemplo, a gente tem um projeto piloto com o Enap que a gente está estudando a utilização das ferramentas de econômica comportamental para estudar o resultado das bandeiras. A bandeira vermelha altera o comportamento do consumidor? Então, no mês na cela de bandeira vermelha você consome menos na sua casa? Você chega para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, esse mês é bandeira vermelha, Tomou banho mais rápido aí. Nem na verde você faz. Até na verde? Mas muda da verde para a vermelha quando acontece? Ele não está nem embalho. Mas a gente precisa estudar isso. Foi uma hipótese que a regulação pensou. É legal, a sinalização parece que vai funcionar, mas será que o consumidor está reagindo? Então, a gente está estudando isso. Não temos o resultado ainda. Quando estiver, a gente pode fazer depois outra apresentação para vocês. E mudança do comportamento dos agentes. Isso aí vale aqui para o fiscal. Será que eu também consigo alterar o comportamento de um agente lá do campo? Não só com punições, com multas, com TN, mas só com essas técnicas de comportamento? Aqui o que eu falei que é o resultado surpreendente, que é o viés do status quo. A inércia. Nós, seres humanos, somos inertes. A gente sempre quer ficar na posição que a gente está. Mudar gera insegurança, gera dúvida, a gente não muda de regra. Então, as empresas, a publicidade, o setor econômico sabe disso e usa isso com muita força. O clássico era quando a NAC teve que proibir, quando você já, de padrão, de default, optava pelo espaço mais. Então, eles sabem disso. Aparecer lá, você quer o espaço mais ou alguma outra coisa? O padrão era falar que sim, você, consumidor, tinha a liberdade, a independência, então o marketing fala isso. Você pode escolher, mas eles sabem do viés do status quo. Então, 90% das pessoas não mudam, então eles vão pagar. Então, a NAC teve que proibir, não pode ser o padrão dizer que quer, tem que ser dizer que não. E um exemplo muito bom em política pública é esse da doação de órgãos. Então, em alguns países da Europa, a opção padrão é ser doador e em outros a opção padrão é não ser doador. Olha o resultado espetacular disso. Vamos pegar dois países muito parecidos, vizinhos até com a mesma língua. Áustria, 98% das pessoas são doadoras de órgãos. Alemanha, país vizinho da mesma língua com toda parecida, 10%. Por que a diferença disso? A Alemanha é muito diferente do austríaco, tem alguma coisa religiosa. Não, a única diferença é o formulário padrão. Na Alemanha é opt-in, você tem que optar por ser doador. Na Áustria, é opt-out, você tem que optar em não ser doador. Então, você vê o resultado disso, é fantástico a diferença. Então, países onde você opta por sair, tudo acima de 90% e o contrário, tudo abaixo de 30%. Então, vamos ver a força disso. É o viés do status quo que se chama. O balanço desigual, que é a aversão a perdas. Isso eu acho muito interessante. O ser humano, eu já tinha essa intuição e vendo as pesquisas científicas, a gente tem essa conclusão, que nós somos muito mais afetados pelas perdas do que pelos ganhos. A gente sofre muito mais quando a gente perde do que fica feliz quando ganha. Então, o exemplo clássico é, você estava andando pela rua, encontrou 200 reais no chão, você fica o quê? Fica feliz, 200 reais no chão, beleza, hoje é o meu dia de sorte. Virou a esquina, veio um ladrão, me deu 100 reais, rouba 100 reais seu. Você não tinha nada, encontrou 200, perdeu 100, continua com 100. Qual o balanço disso? No final do dia, você vai ficar pé da vida. a sensação disso é perder 100 reais. Por quê? Porque perder 100, ganhar 200, te dá um prazer menor do que perder 100. Então, no balanço ali, você, os estudos empíricos falam que você tem que ganhar 2,33 vezes mais para ser o ponto de equilíbrio, a perda do ganho. Então, nós somos muito mais afetados pela perda do que pelo ganho. Então, você quer fazer alguém se movimentar, alguém funcionar? Olha, faça tal coisa, a gente pode fazer a mesada com o filho, por exemplo. Se você não fizer tal atividade, se você fizer, eu vou te dar 100 reais sua mesada. Ele vai fazer e tal, mas não vai ter o mesmo resultado, e esse já é testado, como, eu já te dou 100 reais, mas se você não fizer, eu tomo 100 reais no final da semana. Isso aqui, o resultado, assim, é três vezes maior, porque a versão, é uma perda. Eu já ganhei meus 100 reais e eu tenho muito medo de perder. É muito maior isso do que a vontade do que eu tenho de ganhar 100 reais. Então, ele vai se esforçar muito mais em cumprir aquela tarefa, pode ser lavar a louça, por exemplo, para não perder os 100 reais que ele já ganhou. Então, veja aqui que a gente pode, tem muito campo para tentar explorar também no centro elétrico. Várias ideias que a gente pode tentar seguir. E tem vários outros viés cognitivos aqui, que não vai dar tempo de falar de todos eles, mas eu dou como sugestão o site que é economiacomportamental.org.br, que ele tem um guia de economia comportamental, o primeiro guia em português, bem completo, que fala dos principais autores, um resumo daqueles principais livros, e explora bem esses viés cognitivos com vários exemplos, vários artigos, que a gente pode, muitas vezes, se surpreender com esses resultados. E aqui fica uma slide bônus, acho que não vai dar tempo de passar o vídeo, até porque é um vídeo de 13 minutos e precisa de internet, não sei se vai dar, mas todo mundo depois vai ter acesso a esse slide e pode ver esse exemplo de um viés cognitivo que também é espetacular, que é a norma social, a famosa pressão social. A gente se incomoda, se preocupa muito com o que nosso vizinho está fazendo, seja vizinho de casa, seja vizinho de baia, seja vizinho o que quer que seja. Então, sabendo disso, o que é que essa empresa aqui, que é a Opower, que é uma empresa canadense, que se fez? Na verdade, é uma empresa americana, na Califórnia. Então, ele fez o seguinte teste, ele tinha essa teoria, mas será que isso funciona? Então, vamos ver como é que o consumidor reduz o consumo dele. Então, ele selecionou algumas unidades de consumidores e mandava cartinhas. Para o Nery, por exemplo, ele mandou uma cartinha, Nery, você está consumindo muito, você, esse mês é bandeira vermelha, você está queimando, óleo diesel, gás, carvão, etc. Você é um poluidor da natureza. Para o outro, ele falou, Max, você está gastando muito dinheiro, com o que você está gastando aqui, você poderia investir na educação dos seus filhos, poderia ir jantar com seus filhos, economize mais. O outro falava de outro, cada um falava um comportamento sobre o financeiro, sobre a questão ambiental, sobre a questão do seu comportamento, e um recebia a seguinte cartinha, graça, você está gastando 50% a mais do que seu vizinho. Seu vizinho gasta menos do que você. E essa pessoa que recebeu essa cartinha, que olha, você consome mais do que seu vizinho, o resultado foi superior a todos os outros. Ele reduziu, em média, de 4% a 8% o seu consumo com essa cartinha. Você consome mais do que seu vizinho. Aí a pessoa fica incomodadíssima. Então, esse vídeo, ele mostra todo esse estudo, a reação das pessoas, é muito legal esse vídeo. Bom, então é isso, acho que tem mais cinco minutinhos, eu posso abrir para perguntas, se quiser fazer alguma reflexão. Pode conseguir um microfone aqui? Tem mais um microfone sem fio, ou só tem esse? Só tem esse, eu vou aqui. Pode trazer aqui, por favor? Esse já vai adiantar. É uma pergunta que eu gostaria que você, quando eu achei interessante os exemplos que você deu, mas uma coisa que me intriga é como a nossa sociedade, sabendo racionalmente que estamos caminhando por um desastre ambiental, como é que a gente não consegue reverter o processo desses impactos? E a gente, que eu digo, é basicamente as grandes empresas, etc. Então, como, nesse sentido, como a ciência comportamental vê essa questão de que muitos desses aspectos estão relacionados aos grandes lucros e ao poder econômico? Perfeito. Estão ouvindo aqui? Então, essa questão não apenas aos grandes grupos. Vamos pensar em nós, cada um na sua casa. Quem aqui recicla o lixo em casa, separa o lixo bonitinho? Vamos todos ser sinceros, hein? Levanta a mão quem tem as latinhas bonitinhas e separa todos os lixos. Vai. Bonitinho, certinho, bonitinho. Vai. 30% aqui, mais ou menos. E aqui, todas as pessoas são racionais. Por que a gente toma essas decisões que não são não necessariamente racionais? Como é que a gente pode abordar isso? Essa questão ambiental é bem estudada na economia comportamental. E um dos vieses é a questão do, olha, o meu esforço, ele é muito pequeno em relação ao todo. Então, o que eu estou fazendo aqui para economizar, para melhorar o meu ambiente, eu não estou conseguindo enxergar em relação ao todo. Isso fizeram esse teste para a questão da redução de consumo. Fizeram a cartinha em relação ao seu vizinho, olha, você consome mais do que o seu vizinho, em relação ao seu bairro, em relação à sua cidade. Em relação à cidade, o efeito foi quase zero. Por quê? Você se sente muito pequeno em relação à cidade como um todo. Você perde a tangibilidade, fica muito distante da sua experiência pessoal. Então, talvez pode ser isso. A discussão do meio ambiente sempre se fala em aquecimento global, as geleiras e tal. Alguém pode pensar, isso está muito longe de mim. Então, o esforço que eu vou fazer aqui é pequeno. Mas, talvez, se eu fiz alguma intervenção que te dê uma percepção mais próxima, mais real da sua realidade ali, talvez os resultados sejam diferentes. Eu confesso que eu não li muitos artigos, intervenções, nesse aspecto ambiental, mas eu sei que já tem muitos. Eu até cito um site, que é behub.com, que ele tem vários resultados de artigos comportamentais que ele mostra o problema e por temas. Economia, financeiro, meio ambiente, setor elétrico, e qual o problema, qual foi a intervenção, qual foi o resultado. E eu lembro que tem vários já em relação ao meio ambiente. Então, pode ser bem interessante estudar e aprofundar esse ponto que você levanta que é bem interessante. Nerão, o que quer fazer? Não, e tem coisas que são esquizofrênicas. Por exemplo, um paulistano falar em meio ambiente, convivendo com o rio Tietê e o rio Pinheiros todo dia, querer criticar o meio ambiente, mas aquilo que está no seu quintal ali, todos os dias, é uma esquizofrenia. Então, tem coisas que são muito... que fogem da sutileza. Então, é muito grave isso. Mangueira, é o seguinte, a pergunta é se vocês já utilizaram algum desses preceitos da economia comportamental no trabalho de vocês lá na SMA. E de que forma, se não, e de que forma vocês estão pensando em fazer isso? De forma consciente, ainda não. Então, de forma inconsciente, depois a gente descobriu o que fez, e agora fazia sentido isso, a premiação das ouvidorias tem muitos conceitos ali de economia comportamental, do shame, da opressão social, norma social. Então, a gente, quando pensou na premiação das ouvidorias, antes a gente tinha aberto o processo punitivo que acontece, só explicando um pouco melhor em um minuto aqui. A gente trata as reclamações dos consumidores, quando chega alguém que reclamou, cai no nosso sistema SGO, para quem não conhece o sistema de gestão de ouvidoria, e a gente tem que, claro, dar o contraditório para a empresa. Então, queimou a geladeira do Luiz Roberto, ele reclamou da Electro, por exemplo, caiu no SGO, a gente tem que perguntar a Electro, o que aconteceu. E o que acontecia? As empresas não respondiam para a NEO no sistema, a gente dava o prazo de 10 dias, elas simplesmente não respondiam, ficavam lá 10, 20, 30, um ano, reiteravam, e ela não respondia para a gente no sistema. Então, o que a gente pensou? Vamos mandar para fiscalização, vamos punir as empresas e tal, abrir o processo para isso, resultado, não deu resultado nenhum. Então, as empresas continuaram atrasando os prazos, não funcionou. A gente pensou na premiação, ainda não sabendo os efeitos da economia comportamental, mas que é exatamente isso, da questão de se comparar, da transparência, de ter um selo que eu posso falar, olha, esse selo aqui me reconhece, eu tenho um esforço de querer melhorar. Então, a premiação das ouvidorias tem muitas características da economia comportamental, mas a gente quer ir além. A gente está com esse projeto que não é da SMA, mas a SMA faz parte, faz SGT, SRM, SRID e a área de comunicação para entender a questão comportamental em relação às bandeiras e a gente quer também aplicar a teoria no nosso call center. Entender, porque muitas vezes o nosso atendente às vezes faz igual ao atendente da concessionária, porque ele, em vez de registrar uma reclamação, registra como informação, será que tem algum componente comportamental ali que a gente pode fazer uma intervenção e melhorar esse registro? Então, a gente tem algumas ideias ainda, mas não tem já algo implementado, a não ser pela premiação das ouvidorias. Mais uma ali. Boa tarde. Mesquita da Gérgis, Rio Grande do Sul. De manhã, eu só queria lembrar um campo aberto para se aplicar à economia comportamental foi discutido aqui que a maioria das altas multas, penalizações aplicadas, não são pagas, que foi colocado aqui. Então, está aí um campo. Se a concessionária é multada em altos valores e ela não chega a pagar, porque vai ser discutido juridicamente, isso aí judicializado, então, não é o caminho. Algum outro aspecto, um desconto no processo tarifário, não sei, está aberto. Eu acho que é o campo ideal para se discutir e ver alternativas em casos semelhantes. Obrigado. Perfeito. Mais alguém, um comentário? Ok? Então, fica à disposição, tem mais uma ali. Só um comentário rápido sobre a economia comportamental. Não sei se também está nessa mesma linha aquela questão que a gente vê da teoria da janela quebrada. Quando você passa, vê a janela quebrada, todo mundo passa e joga uma pedra. Mas, quando a coisa está arrumadinha e tal, o pessoal aí já evita. Você ir lá no estádio, lá no Castelão, acho difícil a pessoa falar o tumulto, vai e faz em qualquer lugar. Verdade. Também não sei se também é nessa mesma linha. Bem nessa linha. E só fazer um comentário em relação ao que você falou das multas. Não em relação aos agentes, eu não vi nenhum estudo em relação a isso, mas em relação ao indivíduo, já tem vários experimentos que eu acho bem interessante. Vou citar aqui por último, só que no meu tempo já esgotou. Fizeram um teste em uma universidade no Canadá que eles fizeram a seguinte coisa. Colocaram lá um freezerzinho com picolé e botavam que o picolé custa um dólar. E não tinha ninguém para cobrar. Tinha uma cestinha lá, deposita aqui, isso é um dólar. E eles faziam essa... Ver quantas pessoas eram honestas e pegavam o picolé e depositavam um dólar. E chegaram lá um número, não vou lembrar aqui de cabeça, vamos supor, 90% das pessoas eram honestas. E eles fizeram a seguinte intervenção. Olha que interessante. Não tinha multa, não tinha nada, não tinha ninguém fiscalizando. Eles fizeram simplesmente botar a foto de um grande olho ali em frente ao freezerzinho. Foto de um olho. Então, a pessoa, mesmo grupo de pessoas, mesmo ambiente, subiu de 90% para 99% o número de pessoas que foram honestas. O simples fato é você colocar a foto de um olho. Ou seja, as pessoas sentiram vigiadas. E mais interessante ainda, voltando aí, não à questão de gênero, como foi discutido ontem, mas teve uma conclusão interessante. Quando era foto de um olho de um homem, o resultado era melhor do que a foto do olho de uma mulher. Aí, por que isso? Pode ser o olhar do pai, o olhar mais de vigia, de punição, do que o olhar da mulher, que pode remeter ao olhar da mãe, que é mais de educação, de acolher o filho. Não sei se tem essa explicação, mas o resultado empírico foi esse. O olhar do homem teve um resultado melhor. E fizeram outras imagens. Botaram o olho de um leão, não funcionou. Botaram o olho de um gerro de flores. Teve o resultado, mas também foi pequeno. O interessante é a questão da vigilância. Então, isso pode ser testado em várias coisas. Então, a gente vê que a multa não está funcionando. A questão da judicialização do setor elétrico, dos procons, das relações consumiristas, não funciona. Vamos tentar outros viéses. Vamos tentar autoconciliação, vamos tentar induzão de comportamento, usando as técnicas de economia comportamental. a caixa de ferramentas está aberta para a gente utilizar. Muito obrigado a todos. Bom, gente, nesse, não sei quem, vários daqui tiveram a oportunidade de participar dessa oficina. foi dia 28 e 29, agora de março, e eu assisti um pouco ontem do Abdalo falando, até da intervenção do Ricardo, lá do Ceará, eu esqueço o nome, e, para a gente, é uma necessidade cada vez maior que essa nossa parceria, a parceria agências estaduais, ANEL, seja fiscalização ou SMA, que ela funcione. Nós precisamos muito atuar em conjunto, nós precisamos muito ser efetivos, tanto no monitoramento conjunto, quanto na atuação conjunta, e, na maior parte das vezes, nos últimos anos, essa política de descentralização da ANEL foi feita sem, ou sem participação ou com pouca participação das agências estaduais. E, usando até, a economia comportamental, principalmente na Inglaterra, se forem, tem os livros, eles têm uma unidade, chama Nudge Unit, lá na Inglaterra, que é utilização de economia comportamental. E uma coisa interessantíssima, eles criaram centros lá, que se chama What Works Centers, que é assim, centros o que funciona. Toda ideia a ser implementada, ela tem que ser testada, ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser revisitada, e só então a gente considera a aplicação em grande escala dessa ideia. Eu acho essa ideia maravilhosa, e nós, infelizmente, a gente não faz isso, nós temos uma grande tendência a criarmos normas, regulamentos, comissões, etc., muito de cima para baixo. Não funcionou. Então, vamos tentar uma coisa da maneira como funciona. Não digo que não funcionou, não atingiu nem as nossas expectativas, nem a de vocês. Ao longo do tempo, eu trabalho com descentralização, desde 2012, e a gente teve várias configurações de descentralização, de funcionamento, e tudo, e sempre houve, dos dois lados, tanto da ANEL quanto das agências, em satisfação, tanto quanto ao processo, como quanto ao resultado. E aí, nada melhor do que a gente reunir todo mundo, deixa eu ver aqui como é que está, e começar a fazer as perguntas que, na nossa cabeça, deviam ser feitas. E aí, a Letícia, que está aqui, que foi quem teve essa ideia de trazer o design thinking, trazer ferramentas de inovação para isso, ela puxou a orelha nossa dizendo, vocês estão fazendo do mesmo jeito que sempre foi feito. Quer dizer, olha, está errado, então nós vamos fazer desse jeito agora. Como assim? Vamos perguntar, vamos testar, vamos conversar, vamos tentar fazer juntos. Você tem um problema, é esse o problema ou esse é o seu problema? Qual é o problema de verdade? a gente sabe, a gente tem certeza sobre o que é que está errado, sobre o que deve ser feito. A gente, principalmente, quando nós não temos tempo, temos metas ou temos coisas a cumprir, o que a gente faz é tentar fazer da melhor forma possível. Aqui, eu sou um crítico dos indicadores da SMA, mas todos eles foram feitos com a maior, com toda certeza, eu vi vários deles sendo feitos, foram feitos com o bem comum, com o bem público, com uma boa intenção na cabeça. Foram muito estudados, foram muito trabalhados, muito esforço, e alguns não deram certo. Não é culpa de quem fez, mas a gente tem que errar rápido, acertar aos poucos, e, principalmente, a gente tem que atacar os problemas corretos. Então, nós trouxemos, não exatamente essa pergunta, mas foi, eu esqueci qual foi a pergunta, por que o monitoramento, como fazer o monitoramento efetivo, mas foi uma pergunta inicial, foi lançada uma semente, como e por que fazermos esse monitoramento de forma conjunta com as agências. Nós precisamos de vocês, e vocês, a mesma coisa, para atuar na área de energia, até o mandato é federal, é da ANEL, e trouxemos, então, qual a ideia? Trazer, fazer uma ferramenta de design thinking. O design thinking, ele é um tipo de instrumento que permite que a gente se reúna, ele traz várias ferramentas, várias práticas, várias maneiras de conversar para trazer, acho que eu vou botar a Letys para falar, eu estava brincando, eu vou fazer três apresentações entre hoje e amanhã, estou brincando com o orçamento da SFE, mas é teoria comportamental, nunca esteja de férias quando fazem a agenda dos eventos, senão você cai com todas as apresentações para fazer e ela não fez nada. Mas, assim, eu conheço, eu gosto muito da ideia, eu fiz curso de design thinking, mas eu não conheço, não sou um conhecedor de design thinking. Todas as que eu vi fazendo, eu achei fantásticas, porque a gente sai, às vezes, com uma coisa na cabeça e a gente descobre outros problemas, outras coisas para utilizar e a gente consegue, juntos, ter uma visão não só do problema, mas do que as outras pessoas pensam que é o problema e qual que é a solução conjunta que a gente pode trazer. É uma abordagem centrada no ser humano, ela é feita justamente, a gente traz um problema inicial, mas ela é feita para desconstruir problemas e criar propostas e soluções em conjunto. De preferência, e várias das ferramentas que nós chegamos a utilizar, envolve, por exemplo, você vai fazer uma... Cadê meu tempo? Tenho que olhar aqui, senão eu falo igual o homem da cobra. Tem algumas coisas... Você vai fazer um produto para o consumidor? Como é que esse consumidor sente? O que ele pensa? O que ele quer, na verdade? O que o consumidor quer, o que a gente quer, são coisas diferentes, embora a gente esteja fazendo coisas para o bem desse consumidor. Esse design thinking é uma jornada e nós começamos com um problema, a gente tem o entendimento do problema, a imersão, e isso, então, a gente amplia, como a gente fez lá, a gente chega com a proposta de problema, a gente pergunta para vocês toda essa parte. É um duplo diamante, vocês vão ver, mas, assim, a gente expande, contrai, por exemplo, qual é o problema? A gente vai fazer, expandir essa definição para ter todos os problemas que a gente acha que pode atacar, e aí a gente contrai isso para escolher qual problema que nós vamos atacar. E depois vem a solução. Nós temos várias ideias, você faz um protótipo, que não é, alguém me perguntou se ia ter macarrão, nós fizemos um joguinho de macarrão e tal, mas não era uma descontração, mas aí a gente cria protótipos das soluções que a gente imagina e coloca essas soluções para teste e depois, opa, começa de novo. Porque a ideia não é encerrar isso, ela é você poder chegar em soluções, imaginar soluções, conhecer problemas, principalmente ter uma jornada conjunta, colaborativa, que nos permita conhecer melhor quais são os problemas, nos permita também, em conjunto, desenhar essas soluções e depois ver se funciona ou não e começar de novo. A gente vai tentar fazer isso. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que fez duas vezes aqui. Pelo menos ela fez a apresentação, não deixou o manual controle. Isso, tá. A interação aqui. E a gente volta nessas fases. Como resultado da oficina, nós tivemos várias conclusões. Acho que quem participou foi uma ótima oportunidade de conhecer a grande... Vários... Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, de encontrar com todo mundo e tudo. Então, cada pessoa traz aquele problema diferente para mim. e tem vários que nós já conhecemos há bastante tempo e que está passando de hora de a gente atacar esses problemas. Então, são algumas das conclusões a que nós chegamos. Falta de interação entre a ANEL e agências, falta de coordenação, etc., etc., etc. Eu reuni em alguns grandes eixos que eu acho que... Vamos ver se vocês concordam aqui. e depois eu mostro os projetos. O grande e maior problema que a gente detectou isso, SFE, SMA e agências, é que nós não confiamos nos dados das distribuidoras e que a gente precisa atacar isso. Eles não têm a quantidade desejada, a periodicidade desejada e não têm, principalmente, confiabilidade para que a gente possa atuar baseado nos dados da distribuição. Isso é uma coisa que a gente precisa atacar. Essa assimetria de informação, ela precisa ser atacada. Outro eixo é a integração entre agências estaduais e ANEL e a falta de coordenação entre as várias áreas também, a falta de sinergia entre as áreas e essa coisa... O fluxo de informação nosso para vocês, das agências estaduais, é horrível. sempre foi. O contrário também é verdade, mas os grandes responsáveis por isso, na maior parte das vezes, somos nós. E nós temos limitações tecnológicas, nós temos limitações orçamentárias fortes. E aí é outra coisa, realmente, nós precisamos atacar esse modelo. O Abdala, ontem, ele falou sobre a comissão de descentralização e nós temos uma conjuntura muito favorável à descentralização. nós temos pelo menos um diretor extremamente empenhado e outros que estão participando desse processo que quer muito mudar. Nós já tivemos, por exemplo, autonomia das agências, autonomia financeira das agências, equiparação salarial, nós já tiveram... Essa, infelizmente, parece que a Procuradoria vetou. mas são vários assuntos que são discutidos, que são solicitados por vocês e que estão tendo eco, sim, na Anel. Nós estamos procurando maneiras de conseguir trazer essas questões e resolver essas questões. Falta de infraestrutura nas agências estaduais, a maneira como nós fazemos pagamentos às agências estaduais. Agências estaduais não são terceirizadas, acho que a gente não tem que fazer pagamento da agência estadual, a gente tem que ter um orçamento, como a Anel tem um orçamento, a gente precisa ter isso e precisa ter segurança orçamentária para a contratação, para vários outros problemas. Uma das ideias que eu tinha, por exemplo, pessoalmente, seria fazer um contrato com a nossa SGI. Até eu falar isso em voz alta, porque eu conheço a minha SGI, mas eu queria uma outra área, eu queria um contrato de TI terceirizado para vocês, por exemplo, nós precisamos de licença em conjunto, vocês tinham que ter acesso ao ambiente da Anel também. Então, são várias coisas que a gente discutiu e que eu estou puxando muito para mim, mas é porque essas frases todas, esses problemas apareceram na oficina. Alguns eu não conhecia, outros eu dava menos importância e nós saímos de lá, deixa eu ver se tem mais algum, também a parte da regulação e aí, novamente, ficou muito claro na oficina Design Thinking que a regulação, não só a SMA participar, agradecemos muito o convite, é muito bom estar aqui, é bom trabalhar com a fiscalização, esse monitoramento conjunto tem sido uma experiência muito boa, mas a regulação, ela tem que estar presente também, ela tem que ouvir isso que a gente tem a falar. Nós temos que trabalhar em conjunto, a Anel como um todo. E aí, então, dessa oficina, desse conjunto de cabeças pensantes, saíram seis projetos, englobando todas essas necessidades, problemas, e de ações e soluções, e nós saímos da oficina e nós temos isso como uma interação. E aí, qual desses projetos vão ganhar vida de verdade? E, gente, uma coisa assim, olha, do coração, isso, a oficina Design Thinking foi para propor soluções, pensar soluções que devem ser implementadas, a gente agora tem que pensar em como implementar esses projetos. Tem alguns, por exemplo, eu acho que não vou passar um por um, mas vou falar, o tempo é curto para isso, até que hora que é? Cadê a menina que puxa a orelha da gente? por exemplo, um sistema inteligente de monitoramento, o agente confiável, você premiar o agente, até a ciência comportamental, onde você tem um grau de confiança, você atribui um grau de confiança ao agente, baseado em critérios bem mensurados, um comitê de monitoramento integrado, esse é quase o que a gente está fazendo na comissão de descentralização, mas seria uma coisa mais prática. Você tem um comitê agências estaduais, anel, um comitê permanente com representações das agências, representação de cada área, representação da diretoria de forma permanente, um fórum onde possa ser levado essas questões, essas solicitações, e até para vocês atuarem de forma unida nas solicitações que temos. O fluxo de monitoramento integrado, o taroco não está aqui, mas acredito que já tenha até começado, que era fazer um fluxo, redesenhar um fluxo de informação. Tem algumas coisas daqui que já estão em execução, outras já foram pensadas, estão, por exemplo, esse agente confiável. Nós temos já um projeto de qualidade dos dados que vai ser divulgado a partir de 2022, vai compor um indicador de governança a ser divulgado no mercado. Vai ser como se fosse um novo mercado Bovespa para as empresas de energia, e elas vão precisar estar com os dados corretos. corretos, porque se eles começarem a enviar dados, a mudar os dados, alterar os dados, atrasar com os dados, esse indicador cai, e a gente espera que o mercado como um todo, quando a Anel disser que essa distribuidora não tem dados confiáveis para a Anel dizer se ela é sustentável ou não, que isso prejudique essa empresa frente ao mercado financeiro, e que aí, sim, na hora que mexer no bolso, ela vai tentar se adaptar melhor a esse tipo de ação. O Cura Dados, gerando sinergia, o Cura Dados, acho que foi a cena, Mangueira, que teve aquele que é também, assim como esse primeiro que eu participei, que é uma coisa bem mais ampla, por exemplo, por que a gente não pode ter os dados em tempo real da distribuidora? Por que a gente não pode ter diretamente acesso aos dados que são gerados na distribuidora com a granularidade em que eles foram gerados? A gente, depois a gente faz a agregação. Parece fácil fazer, mas, assim, olha o que a gente fala, assim, umas três pessoas morrem do coração na SGI, sempre tem esse problema tecnológico. Então, nós tivemos esse projeto, Sistema de Inteligência de Monitoramento, o Anel Cura Dados, esse é um projeto superambicioso também, vai englobar muito mais sistemas, uma utilização muito mais intensiva de dados. Esse comitê, eu acho uma ideia muito boa, a gente pode já pensar, sair daqui, talvez, dessa carta do INAFID, a gente colocar isso como intenção, fazer um comitê permanente. Esse aqui, do agente confiável, o fluxo para chegar ao selo de agente confiável, o fluxograma de monitoramento integrado, que acredito que já esteja sendo colocado em prática. Deixa eu ver o que mais. Tem mais um. É o monitoramento, como funciona. Esse gerando sinergia, que é essa falta de comunicação e de conhecimento entre as áreas. A nossa participação aqui, inclusive, para a gente, a SMA, já ataca esse problema. Estamos participando aqui com vocês, entendendo mais a fiscalização. e, bom, nós temos todos esses projetos e a próxima etapa, a partir daí, o que? Colocar esses projetos em execução. Acredito que todos, como alguns, eles têm zonas de sombreamento, a gente precisa se reunir novamente, a gente precisa começar a colocar em prática esses projetos. E, realmente, nós precisamos atacar os grandes problemas e parar um pouco com essa picuinha que a gente anda ficando nos últimos tempos de relatório disso, manda isso, coloca tanta viagem, ah, o custo disso incluiu X ou Y. Não, o que vocês precisam, o que vocês querem não é a parte da autonomia financeira, nós precisamos brigar por isso. A parte tem que ser uma colaboração mais igualitária com maior autonomia financeira e decisória, ok, isso vem a um custo que vai ser alto para vocês, que é o custo da cobrança da efetividade, mas não é a efetividade que a gente tem cobrado. E, por outro lado, o que vocês cobram da gente não é que a gente pare de encarar isso como uma espécie de terceirização e dê a vocês esse poder de decisão e de ação e tudo, vamos fazer, por que não? Vai ter regra, claro que vai ter regra, nós temos, na ANEL, nós convivemos com regras, com limitações, com imposições, também, mas a gente precisa trazer vocês para o mesmo patamar de atuação. A parte da informática, por exemplo, eu pedi, assim que nós terminamos a oficina, até um pouco antes, eu tinha pedido para a ANEL, eu falei, vamos dar acesso integral a todos os sistemas ANEL, a todos da agência estadual. Não só no Teams e em outras ferramentas de colaboração, mas acesso às bases de dados. Recebi um e-mail ontem falando, não, 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 aquela coisa, nós não temos licença, nós não temos preparo e nós não temos condições. é inaceitável, eu acho, e chega de falar isso, eu até trouxe uma brincadeira aqui que eu adoro, tenho adorado encher o saco, eu ando falando dessas leis aqui, esse cara aqui é o Goldwyn, Samuel Goldwyn, ele era dono daquele estúdio do Leão lá, sabe, o Metro Goldwyn Maia, que tem aquele leão rugindo e tudo, e ele tinha uma frase que eu acho lapidar e que a gente tem que começar a aplicar para TI. Ele falou, olha, eu não contrato advogado para me dizer o que fazer, eu contrato advogado para me falar como fazer o que eu quero fazer. E eu ando falando isso na TI, lá eles andam me matando, já me mata de raiva mesmo, mas assim, realmente, não dá. A TI não é nossa inimiga, eles não são pessoas que estão tentando não fazer coisas, não são, não é isso. É porque nós estamos acostumados a um arcabouço orçamentário, regulatório, de governo e tudo, que impede a gente, e a gente dá um trabalho desgraçado fazer isso, claro que dá, mas precisa, nós não precisamos disso para trabalhar, imagina o ganho disso em termos de eficiência para a gente. Então, assim, ok, acho que vão apresentar as ferramentas que nós conseguimos agora, já é um passo grande, o Fabrício vai apresentar amanhã hoje, amanhã, é muito legal, nós precisamos colocar em prática, até porque é um primeiro passo, e como a gente nem usou, eles falam, mas cadê a necessidade, não tem ninguém pedindo, não deu para começar, vamos começar, vamos começar essa integração e essa colaboração, mas não vamos deixar essa peteca, essa peteca cair, esses projetos, eles têm que ir para frente, e a gente tem que bater muito nessa tecla de que a gente tem necessidade de que essas ações, elas sejam efetivadas. Nas últimas reuniões da Comissão de Decentralização, isso foi bastante falado, bastante encampado, acho que quase todos os presentes lá, eles querem que isso se efetive, que a gente consiga fazer, ter autonomia, ter integração, ter colaboração e ter ferramentas de atuação. Vocês precisarão se capacitar, muito mais, eu fiquei muito satisfeito, não sei se o Cássio está aqui, mas o Cássio estava me mostrando, por exemplo, algumas coisas que ele tem feito, usando georreferenciamento e Power BI, ótimo, o que eu falei naquela primeira apresentação, nós queremos que todos vocês façam isso, mas que vocês precisam ter licença para usar o software, capacitação para aprender a usar o software e acesso aos bases de dados, porque senão vai pegar o software e vai fazer desenho, porque não vai poder fazer nada. Então, eu não sei quais são os próximos passos, mas nós vamos mandar os e-mails para vocês e a gente vai querer dar continuidade, escolher o que fazer com esses projetos e pensar novamente o que fazer a partir de agora. Mas nós estamos muito empenhados em fazer com que isso aconteça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.